Olá meus amigos, graça e paz. Passando por aqui para convidá-los para estar conosco no próximo domingo, dia 30, às 19h, na Catedral da Fé, para a nossa celebração apostólica. Será um tempo profético de Deus para a sua vida, louvor, adoração, uma mensagem apostólica do coração de Deus para o meu e o seu coração. Oração, consagração, unção, presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não perca domingo, às 19h, celebração apostólica aqui na Catedral da Fé. Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua vida. 2022, ano do avivamento, vivendo o sobrenatural. Aperte que eu pisar, por Deus só te vierá. Ninguém poderá me resistir em minha vida.